Yeah, Lutus, Madafaka Barito Walter Dongad Liu Dennis Boss Livong Savi Monteiro Arlindo De La Vega GS Scrooge Art Music, Art Records DJ WX, We The Best Lutus, Madafaka Mais uma vez um Dubai Cê já sabe Diga, eu já sei que sou Tati Guia Trouxe essa vape pa te panzela Ate no trap e nos tamado sa Penta na roda sobra do dançage Lé, muizas bechis e buete champanhe Tati Guia 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 Me nega critica mas de barra fica Não ligo esses nega Não ligo essas listas Eu sou esse hit que vai Tati Guia Trouxe essa vibe só pra apimentar Nós só corremos atrás do sucesso Enquanto esses negas correm atrás de nós Sei que isso tá Tati Guia Negas respeitando e não sou muito bom Negas da banda tão ser ofuscado A cada passo tá ser conquistado Mano esse ano tá mais complicado Entrei nessa estátua e fiz a minha cena Tenho uma dama e duas pequenas Não me estou na rua todo em quarentena Negas são fracos sempre a me rirar Ouvir as tuas barras não estão a me agradar Mano é dourado a corda que é rafa Se me perguntas não sei qual é a marca contigo Nem pauso nem ando nem falo Mano não quero ter uma vida gratis Porras me deixa que essa vida é minha Negas me irritam tipo minha vizinha Eu já sei que isso tá Tati Guia Trouxe essa vibe pra te vanzelar Até no trap e nós tamo a dosar Penta na roda só pra tu dançar Tem uns as biches e bué de champanhe Tati Guia 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 Indy Super Strong Mo man Esse é nosso Focado no braço Fem cheiro meu bolto Mano esse mundo agora é genoso Diz na tua click Vão pagar imposto Rappers são fracos Só causam desgosto Fala comigo E eu falo que eu confo Matei no passado Vou matar de novo Tipo de n*** não cai com cadeira Mano eu caio com a mobília toda Se tu queres beef Só entro na roda Se tu queres beat Só manda na conta Sempre na estrada Matrei esses rastos Rappers são fracos Porra eu te mato Mano esse é nosso Não é nada pra ti Rappers na estrada Tô sempre abolido Negas me bifam mas nunca lhe vi Negas reclamam que estão a bater Mano desculpa eu não to assentei Se que eu mando as bifes não esqueça que as ossos eu fiz É minha cena por Gucci é minha tropa Eu tenho a power Gucci no cinto Esses bifes são fracos desculpa eu não sinto Sou novo Messi então os rapes eu finto Jogado na estrada quero morrer rico Se tu não entendeste meu nego repito Nego eu já sei que sou tático ya Trouxe essa vibe pra te banzelar Até no trap nós ta uma doça Penta na roda foi pra tu dançar Até me essas bifes iguete champanhe Tati cuia 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 Tati cuia